Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu aqui trazendo mais videoblogs para o canal e dessa vez eu estou aqui no videoblogs junto com a Mila Oi galera! E hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo das séries invadiram o marretão parte 4 porque vocês amaram Oi galera! Isso mesmo gente! Enfim gente, parte 4 porque vocês gostaram muito das outras partes e eu estou aqui de... Eu estou passando mal de rir gente, o Lucas falou todo doidinho no começo do... Vem aqui, vem aqui, olha o outro velho! Ah Mila que é a marretona! O menino pode gritar na porta gente! Ai é porque o Discord cortou o início do Lucas aí eu não ouvi nada! Enfim... O que? Aí... É... Ah é! Deu que dá continuidade no vídeo gente! Eu estou aqui da série Emily em Paris! Estou usando Emily em gente! Ó a foto que eu peguei referência essa daí que está passando aí para vocês! Porque ela tem... Ela não tem um look específico nela, cada hora está com um... Mas... Assim... Não está muito igual! Cadê esse menino? Eu estou... Mia! Já saiu aí faz mil anos! Se liga! E eles lá fugindo do outro! Enfim... Eu estou aqui de Emily, de Emily em Paris! A Mila está... Não sei o nome da personagem mas é de Elite! Quem que é? É a Carla! É a Carla de Elite! E o Lucas está de que? De Mad e de Euforia gente! De Euforia gente! É eu sou galerinha! Comenta aqui embaixo! Ai meu Deus! Aí já pegou a menininha! Comenta aí embaixo se você já assistiu alguma dessas séries... Que você gosta de ouvir! Eu acho que tem uma muriçoca aqui me picando! Vem aqui menina renojenta! Eu que dá uma série muito aleatória! Que parece que o Lucas desviou! Horrorosa! Você é uma ridícula garota! Eu não tô nem aí pra você, não Você aplica pra você ver, você vai ficar careca Cala a boca, menino Esse cabelo foi igual tá no sepo Tirou e botou na cabeça de novo Tudo no sepo, tudo encebado E o seu? Meu Deus Ai, nojenta O que tá rolando? Tá, tá Meu Deus, gente Olha isso, eu tô muito bugado Eu tô voando nas paredes Eu não tô nem aí que você tá voando, o problema é seu, não é meu? Você que mandou eu pegar você Cala a boca, moleque Vai acontecer um bug que nem aconteceu no meu vídeo Viga, me prende logo Eu vou ficar pra fora do mapa Eu vou ficar pra fora do mapa Tô pra fora do mapa É só pular que você volta Pular da onde, mulher? Pula daí de cima Não dá, eu tô no teto Se joga! Ah, você tá bugado, tipo, não consegue se mexer Não, eu consigo Eu tô andando em cima do mapa Não! Encontra uma beira aí pra você pular Aí você volta pro mapa Ah, é verdade? É, aham, volta Você volta na cara da fela Ai, meu Deus, bolão Ai, voltou mesmo Eu falei Sempre quando você pula, você cai na cara dela Miséra feia Vem aqui, tonto, véi Sai daqui, menina Vê que moleque Mano, que moleque Gente, eu tô muito bugado Tô muito bugado hoje Olha isso Esquece, me chama, me conta Me chama pelo nome Ai, não, gente Não consegui nem mostrar a skin das séries deles Mas já já eu mostro Quando acabar a partida Mano, que bugado Mano, amiga Que estresse, que estresse, gente Que isso? Ih, coitado carinha burro Ficou lá Vem aqui, moleque Vem aqui, vem aqui Tu fica entrando na frente do PC Menino, que saco Para de pular Eu tô te pegando Tô te pegando Pula não, sonso Ai, que saco Bafo, bafo Baforou, sentou Bafo, bafo É, menina Coitada de cara aqui contigo, seu sonso Sai Gente, com essa cara de cu Gente Eu não sabia que a Mila Tava atrás do armário Mas que menina Tu és doido, bicho Que menina Veia tonta Que menina Tô perigosa Ai, ai Emelie congelada Tô passando mal Às vezes eu acho que as pessoas Não tem o senso comum da vida Hã? Gente, deixa o celular e like Mas moleque, tá achando que vai salvar Essa menina aqui? Não vai não Vaca Olha, ela vai me prender Vem menino, salvar pra tu ver Vem menino, vem Ó, gente Salvar aqui a menina Pra tu ver como eu te dou Dá uma lapada na sua cara Ô, tonto Muito nóis Isso Fica bem perto Que eu não perco vida Corre, 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 corre Corre, corre, corre Foi pego? Eu caço a perna aberta Não Ela não consegue nem prender o menino Eu me teleportei Gente, eu me teleportei Vocês viram Eu tava no fim da escada Eu me teleportei pra cima Bafo 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 Tá me dubar? Mas esqueceram que pirã é cair de joelho Deixa eu salvar minha amiga Gente, eu não acredito que esse marretão tá com bug na minha cara Eu teleportei pra frente da Milo Gente, eu tô muito bugado Pra você estar meio lagado, sei lá Sim, pra mim tá meio lagado e fica me teleportando O jogo me teleportou pra frente da Milo Como foi que eu vou te perder agora? Vou morar no bar Gente, nossa, tá muito meio lagado, não sei explicar Esse marretão tá bem bugado, ele me teleportou pra frente da Milo Cara, como assim? Não Eu gostei Ai, meu Deus Ai, minha pressão Cadê esse povo? Meu Deus Pegou? Foi pego? Tentaram me derrubar, mas esqueceram que piranha cai de joelho Ai, papai do céu Jesus Menino Bafo, bafo, bafo Meu Deus Eu não tô acreditando Alto pence, foi pego? Não Eu não tô acreditando, gente Foge, distrai ela E agora? Gente Oi, gente Oi, gente Ai, que menino saco Sonso Ai, meu Deus Ai, papai Amigo, amigo, amigo Que? Já vai pra uma porta Ixi, mas eu não sei Ai, tô perto de uma Ai, espero que esteja Às vezes eu acho que as pessoas não têm o senso Tenho certeza Eu resto aqui concordo Porque, gente O cabelo daquela menina Que chama Corta isso Meu Deus Bafonei, tá? Tchau Oi Vamos, Emily Amor Um beijo Um beijo Um beijo pra minha amiga Raiva de vocês Raiva Falta aqui Falta os dois gurinha E ela foi pra porta errada Meu amor Lógico que eu fui pra porta errada Se o bonitinho tava aqui Era pra você que ele abriu aqui Mas ele abriu aqui não Então ele foi pra porta errada Saca 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 que ninguém sabe de nada da minha vida O melhor foi que Calma que eu preciso ter o direito de falar nada não O melhor foi que eu falei pra Mila Que ela foi pra porta errada Só que ela não tinha ido pra porta errada Os gurinha tava lá E ela foi pra outra Ai, menina Vai dormir então Vai Gente, aqui ó Skin do... De quem mesmo? Eu não vou mostrar muito pra ninguém Eu foria É de euforia Muito linda, gente Ai, sai da minha tela Aqui ó Eu não vou aparecer pra ninguém Minha skin não Essa é a skin de euforia Que eu não sei o nome do personagem E essa daqui é a skin da Carla de Elite Eu falei que eu não vou aparecer em lugar nenhum Já apareceu Eu já mostrei Já dei um close 360 Vai pro próximo Gente, eu amei minha skin Sem brincadeira A minha tá melhor Gente, começou Ai, não acredito que é Que é o Lucas É hoje É hoje Ai, meu Deus Hoje Eu ganho esse jogo Eu escape Lá pro Lucas Coitada Bora, amiga A gente consegue Meu Deus Eu vim de relance Uma luz vermelha Ai, acontece isso Também vejo Justo? É um bug do mapa Gente Eu vou ganhar a lei Logicamente Vai Mano, meu marretão Tá muito bugado Parece que tá lagado Só que eu tô de boa O meu também Você não pega nós O meu também Às vezes é meio lagado E aí Me teletransporta pra trás Já aconteceu esse negócio De teletransporte Uma vez comigo Ai, meu Deus Credente A pessoa quer Que ele tá atualizando Ai, meu Deus Tá Calma Concentração Não vamos ser Pegas por ele, amiga Nós vamos escapar E vamos Boa Porque não Vamos deixar Ai, galera Tá daqui, moleque Me erra Me erra, moleque Me erra, moleque Me erra, moleque Me erra Ai, já foi, amiga Nesse aqui? Ah, tá Pera Da onde você tá falando? Eu já Onde você tava Naquele lugar Que eu acabei de chegar aqui Ah, tá Acabei de chegar aqui Mentirosa, Mila Deixa de ser mentirosa Que menina Ai, querida Ai, querida não Querido Menina A menina Falando as coisas E ela escondida Atrás Da Quem? E ela escondida Quem? Ai, que não sei o que, amiga Cheguei aqui A menina escondida Atrás do balcão Eu não tava aí não, migues Tava, menina Eu vi suas pernas Não era eu Eu tava no cinema Ah, vaca Gente, que leg Que leg é esse Em nome de Jesus Juro É, quando você me viu Nesse buraco aí Pelo menos Salvei o gurizinho Achei o computador, amiga É, amiga Aquela salinha lá Que todo mundo sabe Tá, eu fui pega Porque eu fui salvar o guri E ele veio atrás de mim Vixe, amiga É, amiga é Amiga triste Ele vai ficar guardando caixão Olha lá o burrito Eu vou começar Por quê? Porque no meu vídeo Você gravou ca... Gravou caixão Você guardou caixão, querida No seu vídeo Que vídeo Eu acho que é assim Às vezes as pessoas são falsas Não, é que eu não sinto verdade Tipo assim, sabe A verdade Ela tem que vir espontaneamente Quando a gente não sente a verdade As coisas acontecem De forma mentirosa Tá, amiga Será que você está bem aqui Onde eu estou pensando Não, não está Tudo bem, amiga Fica hackeando aí Que eu fui hackeando aqui O que rolou? Eu estou rolando O que? Ué, o que está rolando? Eu fiquei rodando, Luca Rodando? Ficou rodando, mano Eu passava de uma escada Para a ordem Ele atrás Nunca vi um menino Estão sonhos Igual o Lucas Estou para você, filha Eu estou engraçada Cala a boca, moleque Eu nem te gosto Amiga, eu nunca Olha, deixa quieto Amiga, onde você estava hackeando? O que você falou Que é um lugar Que todo mundo sabe Amiga, é naquele lugarzinho Amiga, é naquele lugarzinho Ai, eu sei qual que é Não vamos subir aqui Cachorro, gato Eu sei qual lugarzinho Maltrato, cachorro Mentira, gente Não, Bolão Vem aqui Obrigada, Bolão Ai, meu Deus Essa Larissa passa nos limites Ela extrapola Eu aproveitei que ele estava Entretido com o Bolão Eu achei um computador aqui Nesse lugarzão bonitão Boa, amigo Eu também estou no lugarzão Te amo esse fila da mãe Vem aqui agora, gente Eu estou muito assim da cabeça Tipo assim, mano Eu estou muito assim, velho Nossa, o Marreton está muito grande Ai, meu Deus Nossa, está adiante Está porredo Vem aqui, ridículo Amiga, você já hackeou o PC desse lugarzinho? Não, amigo Eu encontrei outro Achei que você estava no lugarzinho Amiga, você estava bebaço Subindo, descendo coisa na garrafa Ai, meu Deus Ai, a gente está passando mal hoje Mano, esse menino Hoje sempre Esse menino Filha da mãe Filho da... Amiga Amiga Eu acho que é assim Às vezes a gente tem que parar Com essa carreira de youtuber E virar cantoras, né Eu também acho que esse investimento Tem que vir logo Tipo assim, ó É, como que... Aquela música Eu esqueci, gente Ah, esqueci, gente A música que eu ia cantar Bem na hora Ai, meu Deus Bela música Amiga, adorei Que ódio Amiga, você estava bebaço Amiga, vem me salvar Que ele está me prendendo bem aqui Ixi, amiga Subindo, descendo Às vezes eu acho que o Lucas Não gosta de mim, não Eu amo Mas eu não gosto mesmo, não Menina solta Você que pensa que eu gosto de você Que eu não gosto Oxi, falei nada, filha Vai, você estava... Ai, eu sei o que você está falando Você está guardando o caixão Sai daí, moleque Ele está guardando o caixão Não acredito nessa falha Você está para bebaçar Você não deve fazer isso não Porque você está falando Corre Sai, está dando muito leg Foi pega Mano, eu fui teleportada para trás, velho Sim, não está acontecendo isso A gente é teleportada para trás, velho Que ódio Ai, amiga, eu vou hackear nesse lugarzinho Vai me dar um surto Que eu vou dar um grito tão forte Que eu ia estourar esse PC Quando o Lucas fica calado, amiga É porque ele estourou o PC dele É Moleque, esse moleque Sempre traz o Lucas para cá Parece que é uma coisa Ele está de... Ai, meu Deus Nossa Manragem Saco E o Chirenaba Cadê daqui, menina? Vai, vai, malvadão Pega na mim e balança Ô, moleque, se toca O meu Deus Hackeia direito Loco Tem gente que não tem o mínimo do senso comum Não estou entendendo Amiga, você estava bebaça Subindo, descendo Coisa na garrafa Tá bom, amiga Acabe de hackear o último computador Ih, ah, não Esse daí eu vivo salvando O louco, bicho Acabei de ver o Lucas aqui Dei de cara com Meu Deus Que que é isso? Me pega Eu sabia que eu estava atrás de mim O gritão da Best Corre A gente vai me prender lá no meio Porque lá ele consegue Falar de um cachorro Esse A menina A menina não quer Ela foi dar o grito Hã? Acho que É um pacote salgadinho No chão Com o bruxo Os bagulho quebraram Aqui Aqui não Ai, vem, amiga Corre, amiga Corre, corre, corre Ai, me louca Cagada 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 Cagada, véi Mano, ela foi jogada Literalmente Ô, amiga Ele está me prendendo Ai, amiga Não vai não, tá? Amiga Cagada, você está lá Vai passar Minha amiga Se quebra Não, meio Minha amiga Minha amiga Reparte, não Ah Cadê a mensagem? Hã? Nada não, galera É isso, gente Ah Amiga Eu acho que já era pra nós Amiga Pelo menos Ganharam Porque um já escapou É mesmo Já peguei todo mundo Não, já escapou Ele não vai ganhar Ganhar Tchau, querido Ganhamos Ganharam Nada Gente, se toca Sim, o Shrein E o Borodet Só um fugiu Vocês perdiam Ganhamos Ganhamos Ó esse baconzinho aí Salvou nosso jogo Obrigada É verdade Ele não fez nada O jogo inteiro É Eu que fiquei salvando ele Ele foi pego Escapou, quer dizer Mas Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E é o tchauzinho das outras Se inscrever no meu vídeo E seguir a gente Todas as redes sociais Mas foi esse Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau